Posicione a escova num ângulo de mais ou menos 45 graus no último dente. Vamos fazer uma sequência de último a último para não pularmos nenhum dente. Com a escova posicionada, vamos fazendo movimentos oscilatórios, curtinhos, de tal forma que a pontinha das terras da escova penetre no suco gengival. O suco gengival é um espaço natural entre o dente e a gengiva, portanto é importante limpá-lo. Após alguns ciclos, arraste a escova ao longo eixo do dente. Em seguida, mude o grupo de dentes e vamos fazendo a sequência de último a último. Terminada a face externa, vamos fazer a limpeza da face interna, obedecendo o mesmo critério. Vamos fazer isso nas duas arcadas. Música Música